Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Vamos acompanhar. É uma reunião com o presidente da República, ministro Diogo e eu, e outros ministros, onde discutimos essa questão da regra de ouro. A orientação do presidente é uma orientação que confirma aquilo que já tínhamos adiantado, como a nossa opinião, de que não deve haver uma flexibilização ou uma suspensão pura e simples da regra de ouro. Isto é, o que podemos estudar no momento adequado serão regras de autoajustamento em caso de superação dos limites da regra de ouro. Por exemplo, nos mesmos termos colocados pelo teto, o teto de gás fixa é um limite. Agora, caso ocorra uma superação desse limite, existe um acionamento automático de certos mecanismos autoajustáveis. Isso foi a orientação e, portanto, estamos todos caminhando na mesma linha e não há dúvida que é a orientação correta e adequada para encaminhar esse assunto. Mantemos o nosso compromisso com o ajuste fiscal, evidentemente. O que nós estamos conversando é sobre o endereçamento de questões para os próximos anos. Existe um compromisso nosso, do presidente, do ministro Diogo, meu e do restante da equipe econômica, de cumprir, evidentemente, com a regra de ouro e com o teto esse ano. A devolução por parte do BNDES é um fator, evidentemente, importante para o cumprimento da regra de ouro esse ano. Isso é um entendimento que já está bastante avançado e acreditamos que será concluído positivamente. Portanto, 2018 é uma situação equacionada, quer dizer, este governo vai cumprir a regra de ouro em 2018, ponto. Bem como o teto. Agora, existem, sim, discussões, preocupações de diversas pessoas, etc., com os anos futuros. Agora, o que nós achamos é que isso, de fato, não é uma discussão adequada para esse momento. Esse é um assunto que surgiu na medida em que existe uma proposta parlamentar sobre isso. Então, achamos melhor endereçar o assunto diretamente. Mas, evidentemente, a prioridade agora é resolver a situação fiscal do país, que é agora concretizada por uma votação da maior importância, que é a reforma da Previdência. Este é o ponto fundamental, esse é o nosso foco de atenção, essa é a nossa prioridade. Discutir, etc., e, se possível, votar a reforma da Previdência. Em resumo, é esse o quadro. Não me parece que existam divergências nesse sentido. Estamos na mesma linha, no sentido de que nós vamos, de fato, dar foco na Previdência e, no momento em que seja adequado, discutir a questão da regra de ouro para anos seguintes. Certamente será feito da forma adequada, mas sempre mantendo a regra. Isto é, nós não estamos em nenhum momento contemplando simplesmente um levantamento puro e simples da regra, mesmo que temporário. É, de fato, da minha maneira que conteto, maneiras de assegurar constitucionalmente a implementação e a aplicação da medida. E a decisão e orientação do presidente foi exatamente nesse sentido. O ministro Diogo vai elaborar um pouco agora e explicar, exatamente, para todos estarmos na mesma sintonia, exatamente a regra de ouro. Como é que é o funcionamento da regra de ouro nos termos atuais, porque existe também um pouco mal entendido sobre isso. É normal, não é? Esse é um assunto que entrou na pauta de discussão agora pública, então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ministro, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, o Ano Novo, a nossa primeira coletiva do ano. Então, primeiro, acho que vale a pena um pouco de informação a respeito da questão da regra de ouro. Não existe propriamente uma regra de ouro, conforme, inclusive, as pessoas se referem e nós mesmos nos referimos a isso. O que existe é um artigo na Constituição que traz uma vedação de que o setor público tome operações de crédito, tome financiamento, além da sua despesa de capital. Então, na verdade, o que a Constituição diz é, é vedado realizar a operação de crédito, além do montante de despesa de capital do ano do exercício. A Constituição cria um dispositivo, uma ressalva a isso, salvo se houver uma autorização pelo Congresso Nacional por maioria absoluta das duas casas. Então, essa é a natureza da regra. O que significa isso do ponto de vista econômico? Isso tem uma grande relevância do ponto de vista econômico. O que significa que o nível de endividamento do poder público seja equivalente ao nível de criação de patrimônio público. Uma regra de equilíbrio das contas públicas. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é, por que o governo está tendo dificuldade com esta regra? Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. Então, como esse déficit não é um déficit gerado por um aumento dos investimentos, é um déficit gerado pelo aumento das despesas de custeio, de pagamento de benefícios, principalmente. Então, ele vai exatamente no sentido oposto àquilo que diz a regra de ouro. O que nós temos feito exatamente é propor uma série de medidas de contenção dessas despesas de custeio. É assim que nós temos trabalhado desde que assumimos, propondo uma série de ações. A principal delas é a reforma da Previdência e, mais uma vez aqui, eu volto a insistir naquilo que eu tenho repetidamente dito, que o sistema de Previdência do Brasil é o grande elemento de desequilíbrio das contas públicas e precisa ser endereçado de uma maneira adequada. O confrontamento com a regra de ouro é mais uma das consequências do desequilíbrio da Previdência. Não fora um desequilíbrio tão grande na Previdência, nós não teríamos esse problema com a regra de ouro. É preciso esclarecer que, em 2018, não há nenhum problema com a regra da Previdência, com a regra de ouro. Tampouco a alteração da regra de ouro, na maneira como o ministro Meirelles explicou, que seria criar um mecanismo de correção, de restrições que deveriam ser aplicadas no momento em que houvesse a perspectiva de descumprimento da regra de ouro, isso não criaria nenhum espaço adicional para ser utilizado em 2018. O orçamento de 2018 já foi elaborado dentro do teto do gasto, dentro de uma meta fiscal previamente estabelecida, portanto, não há nenhum ganho fiscal em 2018 de fazer isso. Mas, então, por que nós temos que tratar disso em 2018? Por que essa questão surgiu em 2018? Porque nós temos que elaborar, em 2018, o orçamento de 2019. As nossas estimativas preliminares são de que 2019 teria um desenquadramento da regra de ouro da ordem de R$ 150 a R$ 200 bilhões, entre R$ 150 e R$ 200 bilhões. São as estimativas iniciais. Portanto, não é possível você ajustar essa questão cortando despesas nesse montante. De novo, não é verdade que isso vai aumentar a despesa em 2019, porque a despesa em 2019 também está limitada pelo teto do gasto. Essa foi a grande novidade da gestão fiscal e que implica em um regime continuado de contenções. Então, alterar a regra de ouro não implicará para o próximo ano nenhum aumento de despesa, nem, digamos, nenhuma facilidade adicional na gestão. O que nós estamos tratando é de uma questão contábil, como é que se fazem as contabilidades. Também é importante dizer que, dada a recomendação do presidente de que nós estudemos mais aprofundadamente esta questão, isso não será tratado agora de imediato, nós trataremos isso mais adiante à medida em que esses estudos sejam concluídos. Há algumas dúvidas, do ponto de vista jurídico, que precisam ser melhor sanados, para que a gente possa apresentar alternativas a essa questão, que, eventualmente, não dependam de uma alteração constitucional. Então, esses são os detalhamentos que eu acho que são importantes para que a gente compreenda melhor qual é o mecanismo, porque eu tenho visto alguns comentaristas, inclusive tecendo ilações um pouco apressadas e equivocadas, a respeito de quais seriam as consequências práticas. Como eu disse, as consequências práticas hoje de ter essa alteração não permitiriam nenhum aumento de despesa, nem uma piora no resultado da meta fiscal, nem nada disso. trata-se apenas de uma limitação constitucional para a contratação de operações de crédito, que, no caso do governo federal, significa emissão de dívida. Muito obrigado. Basicamente, é isso, quer dizer, eu acho que o ministro Diogo colocou aí com clareza os detalhes do que se trata e quais são as normas e qual é a limitação que é conhecida por todos como regra de ouro, e que é, na realidade, uma limitação a um aumento do endividamento limitado pelo investimento. Basicamente, é isso e talvez nós pudéssemos já partir para as perguntas. Boa tarde. Diana Tomazelli, da Agência Estado. Ministro, o senhor destacou que a equipe econômica está caminhando na mesma linha em relação a essa questão da regra de ouro, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além de dizer que o governo não tem um consenso sobre essa questão, não decide se quer uma flexibilização maior ou se quer as medidas de autoajuste, ele também fala que ele não vai pautar nenhuma medida para tratar da regra de ouro nesse ano, o que acho que criou um embrólio para o envio do orçamento de 2019. Eu queria saber como é que vai ser tratada essa divergência com a Câmara, se o senhor já voltou a conversar com o presidente Rodrigo Maia. o que o senhor acha dessa declaração que não vai ser um tema pautado esse ano? E eu notei que o senhor falou que a reforma da Previdência vai ser um ponto discutido esse ano e, se possível, votar. Eu queria entender esse se possível, se o senhor acha que já tem o risco de a reforma não ser votada, então. E, do ministro Diogo, eu queria saber quais as dúvidas do ponto de vista jurídico que há em relação às mudanças na regra de ouro. Obrigada. Vamos, então, ponto a ponto. A decisão da pauta da Câmara, dos deputados, é da mesa e do presidente da Câmara. Então, não há dúvida. Eu acho que isso aí é uma prorrogativa constitucional e de regimental do presidente da Câmara. não há discussão nenhuma sobre esse assunto. Em relação à questão de que não há um consenso, como dissemos, o que não há é uma proposta feita. De fato, esse assunto surgiu, como eu mencionei, e não foi objeto de uma discussão aprofundada nem entre as equipes do Ministério da Fazenda ou do Ministério do Planejamento. Quer dizer, nós estamos agora, como eu disse, concentrados na pauta fiscal deste ano e, principalmente, na reforma do Previdência. Mas tem aí uma série de coisas em andamento, a questão da remuneração da folha de pagamentos, essa discussão jurídica sobre o problema do adiamento, do aumento do salário dos funcionários e mais uma série de outras coisas, e também regras fiscais para valer para o próximo ano, como é o caso, por exemplo, da tributação dos fundos exclusivos. Em dito isso, este, inclusive, foi o foco principal, digamos, a razão da marcação da reunião que nós tivemos lá na Casa do Presidente da Câmara e conversamos para discutir exatamente a pauta legislativa. A questão de, por simplificação de linguagem, todos chamamos de regra de ouro, porque senão ficaria complicada a descrição do problema, da questão. Então, essa questão surgiu exatamente pelo fato de existir uma proposta já endereçando esse assunto de um deputado que, inclusive, estava presente, etc., e colocou a questão muito bem. Eu acho que é uma discussão válida que deve acontecer em algum momento, na frente, etc. Agora, evidentemente que a definição de pauta é do Presidente da Câmara. Em relação ao discutir ou não discutir, o timing da discussão, etc., vamos avançar nisso, as equipes do Planejamento da Fazenda vão estar discutindo isso no momento adequado e, a partir daí, vamos discutir com outras áreas também dos poderes executivos e legislativos. E vamos, aí, num devido momento, endereçar essa questão do orçamento e da proposta de orçamento para 2019. Enfatizando que não há problema para 2018, não só no teto, como também de regra de ouro, em função exatamente do orçamento ter já sido feito, levando em conta todas essas questões. Então, não há essa discussão. E, evidentemente, levando em conta também o pagamento do BNDES. Em relação à questão da reforma da Previdência, que você pergunta, é, de novo, o mesmo ponto, quando eu coloquei se for votado. Evidentemente que a definição da pauta é do presidente da Câmara. Então, não nos compete aqui decidir o dia que vai ser votada a reforma da Previdência. É prorrogativa regimental. Então, tudo bem, vamos em frente. É, evidentemente, que é um foco absoluto de todos, inclusive do presidente da Câmara, inclusive das lideranças. E, de fato, nós temos que endereçar essa questão da reforma da Previdência. E isso aí será votado no momento adequado, do nosso ponto de vista, tão logo quanto possível. Basicamente é isso. Bom, esse aqui está desregulado. Do jeito que eu faço, ou ele fica alto ou fica baixo. Quanto à questão jurídica que eu mencionei, a principal dúvida que existe hoje, Diana, é se aplica-se essa ressalva prevista na Constituição durante a elaboração do orçamento ou se ela só se aplica durante a execução. Então, o texto constitucional, nesse aspecto, não é preciso. Há interpretações que apontam para as duas direções. Portanto, nós teremos, durante algum tempo, uma discussão jurídica mais aprofundada para concluir se essa ressalva, que seria prever uma autorização especial do Congresso, se ela pode ser considerada durante a elaboração do orçamento. Por exemplo, no caso do BNDES, nós previmos, na elaboração do orçamento, que o BNDES faria a devolução ao longo de 2018. A questão é, podemos fazer a mesma coisa em relação a essa autorização especial do Congresso? Porque, da forma que está o texto constitucional, essa autorização só poderia ser dada lá em 2019. Ele não teria como fazer isso previamente, porque o orçamento é anual. Então, ele só pode fazer uma autorização em 2019 para valer em 2019. Mas a pergunta é, nós poderíamos, em 2018, durante a tramitação da proposta orçamentária, prever que, em 2019, haveria a proposição dessa autorização especial? Essa é uma dúvida jurídica que ainda não está plenamente respondida e que muda bastante a natureza da discussão que nós estamos tendo. Oi, boa tarde, ministro Zema Eli, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber do que os senhores falaram. Eu entendi que a discussão sobre a regra de ouro deixa de ser prioridade nas discussões agora. Vocês vão focar, primeiramente, na reforma da Previdência. Como o orçamento tem que ser desenhado até agosto, isso necessariamente quer dizer que o fato de deixar de ser prioridade já quer dizer que, em 2019, a regra vai ser descumprida e esse é um assunto que vai precisar ser lidado? Quer dizer, estão jogando a toalha em relação a esse assunto para 2019? E eu queria saber também se a aprovação da reforma da Previdência, se, em 19 de fevereiro, enfim, se no primeiro semestre desse ano a reforma for aprovada, se o risco de descumprimento da regra em 2019 desaparece? Duas questões aqui. Em primeiro lugar, quando eu digo que a prioridade é a reforma da Previdência, isto é, em primeiro lugar, o fato de que a reforma da Previdência, a princípio, está marcada para ser discutida e votada agora, em fevereiro. Então, isso claramente é prioritário. Segundo, a reforma da Previdência é fundamental para qualquer planejamento fiscal de futuro, que é o que nós estamos discutindo aqui, entre outras coisas. Então, não há nenhuma, acredito, surpresa no fato que a reforma da Previdência é absoluta prioridade, inclusive para quem enfrenta para a frente. Isto é relevante. Não só a questão da regra de ouro, mas também do teto e da própria sustentabilidade fiscal do país a longo prazo. Então, a regra de ouro é fundamental, independente da... Desculpe, também, mas a reforma da Previdência é crucial para todos esses aspectos, seja o teto, seja o que todos chamam de regra de ouro, seja a sustentabilidade fiscal, seja a taxa de juros, seja a inflação, seja a risco Brasil no futuro, é absurdo. Então, o foco e a atenção principal é esse. Agora, isso não impede que outras questões, como mencionamos, a reoneração de folha, etc., sejam discutidas e votadas paralelamente à questão da Previdência, que é o ponto mais importante. Isto não impede que, no momento adequado, seja discutida, endereçada a questão da regra de ouro para 2019. Portanto, não há essa conclusão de que 2019 não será seguida. Não, de maneira nenhuma. O que nós estamos dizendo é o seguinte, primeiro, nós temos que esclarecer uma série de dúvidas, como o ministro Diogo acabou de explicar no que diz respeito à questão jurídica, por exemplo. Tem que ser solucionadas essas questões, etc. No momento em que se tiver a orientação correta de toda a questão da regra de ouro, como é que ela se aplica, como se aplica, etc., 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 todas as questões jurídicas a respeito. Aí, sim, as duas equipes vão trabalhar juntos e começar a formular uma ideia a respeito, que será, de novo, discutida no momento adequado. Agora, não há dúvida de que a nossa posição é de que, obviamente, o orçamento apresentado no dia 31 de agosto obedecerá todas as normas, todas as normas constitucionais e legais. Isto é, vai cumprir o teto, vai cumprir a regra de ouro e todas as demais normas fiscais. Oi? Não automaticamente, não automaticamente, porque a Previdência, evidentemente, é gradual. Está certo? Existe, como sabemos, uma fase de transição, etc., então ela é gradual. Não é a única coisa no que diz respeito à 19. Olhando à frente, sim, é uma influência muito importante, mas vários anos à frente. Para 2019, não necessariamente. Boa tarde, ministros. Rosana Hess, seu Corrêa Brasiliense. Em primeiro lugar, eu queria entender um pouco como é que o ministro Diogo falou que não tem risco de descumprir a regra de ouro esse ano. Só que o governo está contando com os 130 bilhões do BNDES para cumprir essa meta. Só que esse 130 já tem o diretor do BNDES que disse que não vai ser garantido. Vocês já conversaram com o presidente do BNDES? O que está garantido aí? Inclusive para cumprir lá os 184 bilhões que o próprio Tesouro Nacional disse que seriam necessários para o cumprimento da regra. Com relação a essa imagem de vocês tentarem, entre aspas, flexibilizar a regra de ouro, que é um dos pilares da responsabilidade fiscal, vocês não estão preocupados com a imagem para as agências de risco de que vocês não estão totalmente comprometidos? Porque uma coisa é você dizer que está comprometido no gogó. Outra coisa é fazer efetivamente o cumprimento da meta. Cumprir, respeitar a lei e tentar cortar a despesa, que é o que... E não gastar mais do que a regada, como o governo deveria fazer. Outra coisa com relação à situação fiscal. Hoje, o quadro fiscal, ministro, está muito pior do que estava antes do impeachment. A gente está tendo déficits enormes. E, quer dizer, que país vocês vão deixar para o próximo governo? Qual vai ser aí o que... Porque, assim, se vai mexer na regra de ouro, vai mexer... O que o próximo presidente vai receber? Vai receber um rombo gigantesco? E, outra, só para concluir, o senhor, ministro, o senhor está ou não está candidato, já que o Moreira disse que o senhor precisa trabalhar muito para ser candidato. Eu gostaria que o senhor comentasse também. Muito obrigada. Vamos por partes. Em primeiro lugar, talvez o ministro Diogo queira elaborar um pouquinho mais sobre a questão do BNDESC, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. Mas, sim, já conversamos com o presidente do BNDESC. Inclusive, existe uma manifestação atual de um diretor do BNDESC, no sentido de que o BNDESC certamente vai cumprir aí o seu papel e fazer a devolução desses recursos que estão disponíveis no BNDES. Isso é importante deixarmos claro, que já foi objeto de consulta ao Tribunal de Contas da União, etc. Esses pré-pagamentos do BNDESC já estão totalmente equacionados do ponto de vista jurídico e tal. E, evidentemente, o BNDESC é uma instituição responsável, tem um conselho que tem adotado uma posição extremamente responsável em relação a esse assunto e que, claramente, está inserida dentro do contexto do país, das prioridades, etc. Em relação à questão, mas, evidentemente, que o ministro Diogo pode ou não fazer as suas observações a respeito da medida em que ele tem um contato funcional hierárquico com o BNDESC. Em relação à questão da agência de risco, eu diria que confirma exatamente a nossa posição de responsabilidade de ajuste fiscal, o que nós estamos dizendo é exatamente de que não está se contemplando, e hoje o Presidente da República confirmou isso e deu a orientação no sentido de que não está se estudando suspensão pura e simples de regra de ouro, etc. O que nós sinalizamos que vamos avançar discussões é como assegurar constitucionalmente que seja seguida, de fato, a regra de ouro. O ministro Diogo mencionou essa questão, caso não exista, por alguma razão, essa possibilidade no ano corrente, quais serão as medidas, mas isso é previsão constitucional atual. O que está se discutindo é uma interpretação juridicamente mais precisa disso. Mas a visão para as agências de rating me parece que é perfeitamente clara. O que estamos visando, em última análise, é viabilizar o cumprimento de todos os itens que garantem a estabilidade fiscal do país, seja teto, seja regra de ouro, etc. O que nós estamos discutindo é agora, depois de muitos anos de vigência dessas regras, é uma atualização no sentido de garantir a sustentabilidade fiscal, não o contrário, e, inclusive, garantir o cumprimento de todas as normas, etc., de uma forma sustentável no futuro. Em relação a qual a situação fiscal que encontrará o próximo presidente eleito este ano, quando assumir em 2019, a nossa expectativa, o nosso trabalho, o nosso esforço é que encontrará um país muito melhor. Para início desta avaliação, vamos encontrar um país crescendo, em primeiro lugar. Encontramos um país em recessão profunda, desemprego crescendo, etc. Em primeiro lugar, vai ser um país crescendo. Em segundo lugar, uma situação fiscal ajustada. Para isso, estamos aqui trabalhando duro, há muito tempo, todos aqui na reforma da Previdência, foi aprovado o teto, etc., e todas as outras medidas. Segundo, um país mais produtivo, capaz de produzir mais com o mesmo número de horas trabalhadas. Para isso, existe todo o projeto de reformas microeconômicas, e também reformas estruturais já feitas, como a reforma trabalhista, etc. Em resumo, temos aí toda uma ampla gama de reformas que estão em andamento, e a nossa expectativa é exatamente entregar um país melhor, do ponto de vista fiscal, econômico, crescendo, mais produtivo, e com inflação na meta, juros mais baixos, como consequência disso, e o país crescendo a taxas sustentáveis para os próximos anos, como são todos os indicadores econômicos de hoje. Basicamente é isso. Eu vou acrescentar apenas um... Sobre? Sim, eu só vou comentar a questão do BNDES para dizer o seguinte, nós temos tomado bastante cuidado, porque o BNDES tem uma função para a qual ele foi criado. E essa função, evidentemente, que não é transferir dinheiro para o Tesouro. Certa função do BNDES é financiar o investimento de longo prazo do país, os grandes projetos de infraestrutura, as microempresas, etc. Então, esse é o papel... Por isso que essa discussão no BNDES sempre gera algum procedimento interno e tudo para que eles concluam. Esses procedimentos avançaram nos últimos meses e agora, mais recentemente, já temos tido várias manifestações no sentido de que o BNDES efetivamente realizará a transferência daqueles valores que estavam previstos no orçamento para 2018, de modo que a gente não tenha, em 2018, nenhum risco de descumprimento da regra de ouro. Eu me preocupei um pouco, Rosana, com a pergunta que você fez sobre cortar despesas. E eu acho que expliquei muito claramente aqui o seguinte, a regra de ouro não tem a ver com despesa, tem a ver com o que leva ao déficit. O fato de ter ou não ter a regra de ouro não vai aumentar nem diminuir a nossa despesa, nem vai aumentar nem vai diminuir o déficit público. O que altera, afeta a regra de ouro é o fato de que o nosso déficit público é um déficit gerado pelo déficit da Previdência, o qual nós temos nos dedicado quase que diariamente a combater e a propor alterações para dar mais solidez no sistema previdenciário e, portanto, nas contas públicas. Portanto, o que o governo tem feito é exatamente aquilo que você perguntou, que é continuamente controlar as despesas e propor as reformas que efetivamente têm efeito. porque não adianta falar de coisas que têm valores diminutos. Então, nós temos que tratar da maior despesa do governo. A maior despesa do governo é a despesa de Previdência, 57% da despesa. Então, é isso que a gente tem que tratar, é isso que nós estamos tratando e é isso que ajuda a médio e longo prazo a resolver o problema da regra de ouro. O número que eu dei é importante notar. Nós estamos falando de um problema para 2019 de R$ 150 a R$ 200 bilhões. Se você considerar toda a despesa discricionária do governo, deve ser um pouco maior de R$ 100 bilhões. Então, se a gente cortasse tudo, ainda assim não seria a solução. Portanto, a solução que nós estamos discutindo, ainda não temos uma proposta, como o ministro Morelli explicou, a seu tempo será apresentado, evidentemente que envolverá o rigor fiscal que nós temos defendido e aplicado em todos os momentos durante a nossa gestão, que é adotar medidas que permitam o reequilíbrio das contas públicas a médio e longo prazo. Uma vez que, no momento, nós estamos limitados pelo teto do gasto e não há nada que vá aumentar o teto do gasto e, portanto, nada que vá aumentar a despesa. Isso é preciso ter clareza. Nós não estamos falando aqui de aumentar a despesa do governo. Já há um limite constitucional para a despesa do governo, que, aliás, foi proposta nossa e foi aprovada e está sendo implementada. Ministro Raquel da Bloomberg, algumas questões. A secretária do Tesouro tem falado nas coletivas que o governo tem estudado fontes adicionais para indexar a regra de ouro, para passarem a valer como receita para a regra. Ela estava falando que faltam alguns bilhões para 2018 pelas contas que ela apresentou. A última, se não me engano, era 184, voltando 130 do BNDES, mais alguns recursos que voltariam. E ela falou que o governo estava estudando algumas fontes de receita que poderiam ser usadas na regra de ouro. Que fontes poderiam ser essas? Outra coisa, se com a volta dos 130 bi... Se com a volta dos 130 bi do BNDES sobra algum recurso lá, ou se volta alguma coisa para voltar, ou se não tem mais essa opção, vai voltar tudo. E, se tiver que mandar com a regra de ouro, o senhor falou que faltam entre 150 e 200 bi para completar a regra no ano que vem. Tem como mandar um orçamento cortando 200 bi de despesa? Bom, eu vou em nome aqui, ajudando aqui o Milos Diogo. Ele já mencionou isso, despesas discricionárias não chegam a esse valor. Nós não podemos cortar despesas obrigatórias, por definição. E, por isso, é que torna-se importante a aprovação das reformas e etc. É importante mencionar isto. Mas por que chegamos a esse ponto de estar discutindo o problema com a regra de ouro e etc.? E o teto, se não aprovar a Previdência, etc., daqui a pouco vamos estar discutindo, daqui a pouco eu digo nós, brasileiros, não este governo, os próximos governos, estaremos discutindo também o problema com o teto. Não há dúvida. Isto é, a aprovação da Previdência é fundamental. Tem que se fazer isso no Brasil, independente de quanto seja feita. A Previdência é o que eu tenho dito. A Previdência não é uma questão de se vai ou não vai ser feita a reforma da Previdência no Brasil. Será feita. Não podemos discutir só o quando. E quanto mais cedo, melhor. Mais rápido e, portanto, será algo mais eficaz e, possivelmente, menos drástico. Pode ser algo muito gradual, como está sendo proposto agora. Em relação a declarações da secretária, eu não sei exatamente ao que ela se referiu, não estava presente na entrevista. Mas, certamente, vou pedir a ela que esclareça esse aspecto. Em relação, no entanto, a 2018, como já foi dito, temos, sim, condições de cumprir a regra e todas as demais normas, dependendo, evidentemente, de onde se aplica. No caso da regra de ouro, certamente, o pré-pagamento do BNDES é fundamental nesse aspecto e isto é suficiente para resolver, a princípio, essa questão desta norma para 2018. Basicamente é isso. Na verdade, ainda haveria um resíduo daqueles empréstimos que foram feitos, de mais de R$ 400 bilhões, R$ 450 bilhões, ainda haveria algum resíduo. No entanto, esse dinheiro está emprestado, então, ele não é que ele sobre. Então, aqui, há uma questão aí que tem que ver que esse dinheiro não está sobrando lá no caixa, ele está emprestado e seria devolvido à medida que volte. Pode perguntar? Note bem, existe, inclusive, uma orientação preliminar do Ministério Público de Contas, por exemplo. Preliminar não, é uma recomendação forte do Ministério Público de Contas e é uma orientação que vários ministros também têm no TCU no sentido de que, quanto mais cedo o BNDES devolver esses recursos, mais adequados. Isso é, inclusive, porque há discordância sobre os empréstimos que foram feitos naquela oportunidade. Quer dizer, há um questionamento, inclusive, já feito, como vocês sabem, no TCU por isso, e há uma manifestação recente do Ministério Público de Contas dizendo que, sim, que, na realidade, esses recursos devem voltar, inclusive porque, na realidade, eles não julgam adequados todos os empréstimos que o Tesouro fez ao BNDES. E, evidentemente, o BNDES está trabalhando não só para manter a sua fonte tradicional de recursos, que é o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas também para expandir a sua fonte de captação em mercado nacional e internacional. Inclusive, a TLP vai exatamente nessa direção, visando, vamos chamar, liberar o BNDES da dependência das suas fontes governamentais de captação. Seja através de um institucional, que é o Fundo dos Trabalhadores, Fundo de Amparo ao Trabalhador, seja através de financiamento do Tesouro, que, mais uma vez, estão, inclusive, sendo questionados agora pelo Ministério Público de Contas e que favorece e diz que, sim, é uma razão adicional muito importante para o pagamento do R$ 130,00. Porque esse recurso estará disponível, número um. E, número dois, é uma questão de bom senso. Não me parece razoável esperar que o Tesouro capte a taxa de mercado, empreste ou BNDES a taxa subsidiada, que vai aplicar esse recurso. Seja mesmo quando estiver aplicado para empresas, seja quando estiver, pior ainda, aplicado o mercado financeiro a taxa de mercado. Portanto, é absolutamente razoável isso. Mas o importante é expandir agora a função do BNDES, a fonte de captação do BNDES, através, principalmente, do uso da TLP, que vai viabilizar isso. E, certamente, eu próprio já participei de conversas com investidores externos, inclusive, que, olhando a longo prazo, acham que, sim, haverá mercado para a colocação de títulos do BNDES do exterior. Ministro, Marta Beck, do Globo. Três questões. Uma é a seguinte, o Tesouro tem divulgado nos relatórios mensais o fato de que o Brasil tem três âncoras fiscais. Tem a meta de primário, tem o teto de gastos e tem a regra de ouro. Considerando que existem três, eles são difíceis de cumprir, e o teto parece ser o essencial para o governo, por que não se pode flexibilizar a regra de ouro, se existem outras duas âncoras. A segunda questão é a seguinte, o que faz o governo acreditar que ele vai conseguir aprovar uma PEC para mexer na regra de ouro, que é o que precisa, considerando que ele sequer conseguiu aprovar projetos que precisam de menor quórum no Congresso, e a reforma da Previdência teve que ser adiada para 2018. E a terceira questão é que eu queria saber como é que está o adiamento do reajuste dos servidores. Se o governo ainda conta com essa medida, qual é a expectativa para resolver essa questão? Ok. Em relação, em primeiro lugar, a questão... Em primeiro lugar, em relação à questão por que não flexibilizar, já que existem outras duas âncoras, que é a meta e o teto. É exatamente porque as três âncoras são importantes. A regra de ouro é importante porque, como inclusive já foi colocado, a regra de ouro, ela basicamente olha e estabelece limites para o crescimento da dívida, e limita isso ao volume de investimentos. mas ela não é específica em relação à despesa apenas, como já foi enfatizado. O teto, não. O teto é específico em relação à despesa. Então, são duas âncoras, como você chamou, usando o seu termo, diferentes. E a meta, que é um objetivo anual. Enquanto que seja o teto, seja a regra de ouro, são objetivos de longo prazo, na medida que são objetivos fixados e limitações e limites fixados na Constituição. Se vai ou não vai, ou vai, se o Congresso vai ou não vai aprovar uma PEC que endereça essa questão da regra de ouro, bom, é a mesma questão da Previdência, foi a mesma questão do teto, ou de qualquer medida condicional, ou não, ou até infraconstitucional. Isto é, é prerrogativo do Congresso. Vivemos num Estado de Direito, o Congresso Nacional tem a sua prerrogativa de aprovar as emendas constitucionais e todo o processo legislativo. Portanto, se o Congresso Nacional em algum momento decidir não aprovar, qualquer PEC é a sua prerrogativa e prevalece a Constituição existente, como é o caso, por exemplo, da Previdência, como é o caso, como foi o caso do teto e todas as demais medidas nessa direção. Em relação à questão do adiamento, do aumento dos funcionários públicos é uma outra questão constitucional do Estado de Direito. Isto é, isso é uma decisão da Justiça, do Supremo Tribunal. Vamos aguardar a evolução desse assunto do Supremo Tribunal. Tem uma outra questão aí interessante que eu não vou entrar, porque isso é uma decisão do Supremo se houver a concessão da liminar, desculpe, se houver uma mudança da liminar ou uma cassação da liminar pelo próprio Supremo, o que acontece com o adiatamento que já foi concedido. Eu não vou entrar nessa questão jurídica, porque isso é uma decisão do Supremo, mas eu acho que são todas as questões que nós vamos aguardar e vamos ver exatamente o que decide o STF nesse sentido. Ministro, boa tarde. Vitor, da Rádio Nacional. Eu queria saber, ministro, se a gente pode esperar nesse cenário de suspensão de qualquer mudança para esse ano uma nova reforma administrativa para reduzir os gastos do governo e, para o ano que vem, se a regra de ouro for descumprida, qual o impacto disso para o cidadão, para a pessoa comum? Olha, vamos por parte. Em relação à reforma, todas as questões referentes a possível ou não, reforma administrativa, etc., vou deixar para o ministro Diogo responder. Em relação à questão de descumprimento... Oi? Oi. Em relação à questão da regra de ouro em 2019, evidentemente, competirá ao presidente eleito em 2019 decidir. O meu pressuposto, nosso pressuposto é que será cumprida. Evidentemente, não podemos assumir decisões do próximo governo. Em relação ao orçamento que será apresentado ao Congresso em 31 de agosto, certamente, estará prevendo o cumprimento da regra de ouro, não há dúvida. Eu não sei como é que nós fazemos agora, se eu respondo aqui aos hombois ou se... É melhor o Diogo primeiro endereçar a sua primeira questão e aí nós vamos ao ponto seguinte. Bom, primeiro, acho que não sei se compreendo exatamente qual é o conceito que você tem na cabeça quando você fala reforma administrativa. Agora, considerando a questão de redução de despesa como conceito geral, eu te diria que não é possível reduzir 200 bilhões de reais de despesa no orçamento porque a parte do orçamento que não é obrigatória já é maior do que isso. Ou dito de outra forma, a parte do orçamento que poderia ser cortada, poderia ser reduzida, é menor do que 200 bilhões, é de aproximadamente cento e poucos bilhões de reais é o que o governo teria condição de, se fosse a decisão, parar tudo e aí não é reforma administrativa, aí é fechamento. Então, isso não é viável. Então, o que nós temos que trabalhar e o que nós estamos dizendo hoje nessa entrevista é que nós continuaremos estudando alternativas de que haja o cumprimento da regra de ouro ou a sua alteração dentro de uma forma extremamente responsável e coerente com o processo de contenção das despesas e de ajustamento dos resultados das contas públicas que nós temos feito desde o primeiro dia e que tem produzido resultados muito importantes em termos de redução de juros, de redução de risco do país, de volta do crescimento, redução da inflação, tudo isso que está acontecendo na economia brasileira hoje é resultado do processo de ajustamento que nós temos feito. Então, é isso que tem que ser continuado e o elemento fundamental desse processo chama-se reforma da Previdência. A entrevista está encerrada. Obrigada. Foi a sessão? Vamos cumprir as normas. Você acompanhou ao vivo direto do Ministério da Fazenda em Brasília a entrevista coletiva dos ministros da Fazenda Henrique Meirelles e do planejamento Diogo Oliveira. Eles afirmaram que o governo não vai flexibilizar a regra de ouro dos gastos públicos. O artigo que está na Constituição Federal evita o endividamento do governo que só pode fazer dívidas para realizar investimentos. Os ministros também reforçaram a necessidade de aprovação da reforma da Previdência como uma das medidas mais importantes para solucionar as contas do país. E nós ficamos por aqui. Você acompanha mais sobre esse assunto em nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.